Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, 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 bafão na fazenda. Na fazenda é o amor. Gente, mas esse povo tá amaldiçoado desde o dia que essa amante entrou nessa fazenda, entrou pra vida desse povo, né, gente? É só discórdia, é só briga, é só andar com a bunda de fora, que ela não põe roupa direito, né? Que ela acha que tá podendo ficar provocando até os irmãos do Zezé, os homens que andam, né, por lá, a prima e tudo, né? Eu acho que uma senhora que tem um marido, né, uma pessoa decente, não precisa mostrar a bunda, porque a pessoa não precisa de chegar ao extremo de ter que usar roupa tão curta, né, gente? Pra poder ficar mostrando a bunda, né? Porque ela já tá nessa idade aí, ela não pode ficar fazendo esse tipo de coisa. Esse negócio de vestir curtinha é só pras meninas, né, elas novinhas, que, né, que é bonitinha. Agora, a amante com aquele corpo caído dela, com as pelancas dela lá, ela tem que se pôr no lugar dela, né, gente? Porque ela já não é novinha mais não, né? Gente, é briga de tudo quanto é jeito ali. Eu fico pensando, né, a pessoa que prega na igreja, que é pastor na igreja, pastora, né, um barraco desse na própria casa, né, gente, fica pega até feio, né? Por que que pega? Porque a mídia tá o tempo todo atrás dos famosos e mostrando realmente como é a vida deles, né? O que acontece? Acontece é que essa amante é amaldiçoada, tá fazendo a família acabar, né? Tá acabando com a reputação dessa família. Esse povo briga toda hora. É, o irmão briga com o irmão. Ela faz discórdia entre mãe e filho. Ela xinga a Zilu. A Zilu tá lá cuidando da vida dela, ela fica xingando a Zilu. Ela joga indireta pra Zilu. Ela fala mal da Zilu pras pessoas, né? Ela não é ela mesma, ela fica se espelhando na Zilu, né? Ela já tomou tudo que era da Zilu. Ainda não dá sucesso pra Zilu. Fica o tempo todo atazanando a vida da Zilu. E essas pessoas infelizes morrem com os próprios venenos delas, né? Porque tem que fazer igual a Zilu tá fazendo. Nem sabe que ela existe, né? Nem sabe que ela existe. Então, gente, o negócio é o seguinte. Essa amante, ela tá fazendo discórdia nessa família, numa brigaiada, coisa que não tinha antes, né? Quando era Zilu, você nem via falar de barraco nessa família, né? Você nem via esse tipo de coisa. Agora, ou não, essa amante é amaldiçoada, que quer só dinheiro, que quer só as coisas. E a velha lá do Espírito Santo, do Iverdona, do Cabaré, agora não sai da fazenda também? Só fica lá enchendo o saco lá, beirando lá, né? Tem gente lá agora que não tá arrumando nem o cabelo mais, né? Não tá arrumando cabelo, não tá vestindo uma roupa boa, sendo que podia fazer isso, né? É, a madre, né? A madre, né? A madre tá precisando dar um jeito no visual, né, gente? Por que que ficou desse jeito, de repente? Não é mesmo? Tem tudo pra se arrumar, tem tudo pra andar penteadinho e tudo, né? Não tô entendendo essas coisas mais não, viu? Eu tô sem entender tudo, não é mesmo? Pois é. Vou só falar pra vocês no final da tarde de ontem, né? No final da tarde de ontem foi assim, né? Brigaram por causa de quê? De peido. Eu falo pra vocês, né? Eu falo pra vocês que o trem ali, as brigas, até se passaram um passarinho voando. Ali se passaram um passarinho voando, as brigas, gente. Não tem jeito, né? E essa situação foi pro extremo, né? Do jeito que esse povo come ovo. Esse povo come ovo, que não é brincadeira, né? Ovo e batata doce, que é pra manter os músculos, né? E as mulheres, que é pra manter as coxas, né? Firme, né? Ai, ai, de bobo eu só tenho andado mesmo. Pois é, gente. Aí, estão brigando lá até por isso. Até por isso. Estão brigando. Agora, uma coisa eu falo pra vocês, viu? Essa amante não tá satisfeita com mais nada. Nada, nada, nada. Ela quer eu não sei o que, tá? Anda, dando moral pros irmãos do Zezé, viu? Tá vestindo as roupas curtinhas, andando com a bunda de fora. O Hélio do Camargo não aguentou e falou. Né? O Hélio do Camargo chegou e falou e pronto. Porque ele não tava aguentando ver bunda de fora dentro da casa dele, andando pra lá e pra cá. É mesmo? E aí?